Eu tô no meu trabalho, seu velho do caralho brocha. Eu queria conversar aí com você mesmo, viu? Eu fui ali numa lanchonete que tem lá embaixo, lá no pier. Os caras falaram que vocês estão vendendo cachorro-quente aqui. Mentira. Opa! Não tá tendo, não? Não, pro senhor talvez tenha. Ah, tem? Depende. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Tão brincado, é claro que não tem, claro que não tem. Pegam aí pra mim. Ah, o que é isso? Tô brincando, ô, seu cachorro. Para com isso aí. Parou, parou, parou. Aqui não vende cachorro-quente. Não, aqui é só carne de boi. Pelo amor de Deus, aqui é só carne de boi, seu cachorro. Fica tranquilo.